Amorada O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Amorada, amorada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabou O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra, Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada Adquirir assim, bacana Numa estrada perdida, Alvorada Alvorada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabou O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabou O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra, Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada Adquirir assim, bacana Numa estrada perdida, Alvorada Alvorada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabou O sol colorido é tão lindo, é tão lindo